Investidores, vamos nesse vídeo fazer uma atualização da nossa análise do Bitcoin, o BTC. Praticamente aqui a razão desse canal existir, o nosso querido Bitcoin, que nesse momento está sendo cotado a 25.862 dólares. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise com base nesse comportamento do preço do Bitcoin nesses últimos dias. Vou colocar para vocês quais são as minhas perspectivas a curto, médio e longo prazo para o BTC. E também vou colocar para vocês aqui, na verdade vou revelar, eu já falei isso em alguns vídeos, mas vou falar mais uma vez, o que eu pretendo fazer, quais são os pontos aqui em que eu pretendo comprar Bitcoin e aumentar a minha exposição ao mercado. Se você for novo, cara, já vou convidar você a se inscrever para que você possa fazer parte da nossa comunidade de investidores que está crescendo de forma acelerada aqui no YouTube. Não perde tempo não. Investidores, cara, o tempo vai passando e estamos aqui mais uma vez projetando novas quedas para o Bitcoin. Eu confesso para vocês que assim, eu já não aguento mais, apesar das quedas abrirem para a gente as melhores oportunidades, o clima é chato, né? E eu já comecei esse canal durante o Bear Market e eu não tive uma oportunidade sequer de poder chegar aqui e falar investidores, essa porra vai explodir, cara, agora é a hora, tá? E eu sei que essa hora vai chegar, mas infelizmente não é o momento e eu continuo aqui imaginando que nós teremos oportunidades de comprar Bitcoin mais barato, né? Essa é a parte boa da história. Bitcoin nesse ano fez o rompimento daquela... Ele entrou numa tendência de alta, certo? Vamos aqui só recapitular a análise para quem está chegando agora no canal. Bitcoin formou uma tendência de alta, ele começou a formar uma sequência de topos e fundos ascendentes, isso é uma tendência de alta, né? Ele fez o rompimento, o primeiro sinal de reversão de tendência, ele fez o rompimento dessa linha de tendência de alta ali em meados de 16 de agosto e aí veio uma puta lapada para baixo que eu vinha sinalizando aqui que, cara, estava prestes a acontecer um movimento muito forte, né? E ele veio para baixo e colocou o Bitcoin novamente retestando mais ou menos um nível próximo aqui, desse nível, desse fundo que ele deixou. E aí o conceito é, Bitcoin formou uma tendência de alta em 2023 e essa tendência, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ela se mantém, tá? Bitcoin não rompeu esse fundo, então tecnicamente a gente ainda está dentro de uma tendência de alta, mas investidores, nós temos aqui indicativos técnicos suficientemente bons para acreditar que esse nível deverá ser rompido, tá? Nesse momento eu não apostaria em alta no Bitcoin. Eu acredito muito mais na possibilidade de um rompimento para um novo teste na região dos 20 mil dólares, tá? Isso vai acontecer assim, de uma vez, de uma hora para outra? Não, pode ser que aconteça dias, pode ser que demore dias, desculpe, pode ser que demore dias para isso acontecer, o Bitcoin pode lateralizar muito mais, essa queda pode vir assim, parcelada, né? Dia após dia, caindo um pouquinho, recuperando no outro, caindo um pouquinho, recuperando no outro, pode ser um processo mais custoso, pode ser uma lapada para baixo, pode, mas eu acho que seria improvável o Bitcoin para ele sair aqui dos 25 e ir lá para os 20, ele teria que se desvalorizar aqui 22%, então eu acredito que esse deva ser um processo que vai acontecer assim, quando o processo for iniciado em uma, duas semanas, né? Mas eu ainda vejo oportunidades da gente comprar Bitcoin no mínimo a 20 mil dólares e eu sempre faço aquele disclaimer honesto, eu posso estar errado, investidores, por isso que assim, vocês também têm que fazer a própria pesquisa de vocês, o dinheiro de vocês, para que vocês tomem as suas próprias decisões, não baseiem as suas decisões na opinião de um cara do YouTube. Eu sei que tem muita gente que confia em mim, eu acho isso mó da hora, eu fico mó lisonjeado, mas na hora de tomar a sua decisão, me veja apenas como um cara do YouTube, tá? Não faça somente aquilo que eu falo que eu vou fazer aqui, tá bom? Porque eu sou responsável pelo meu dinheiro e eu não quero que vocês percam o dinheiro quando eu perder, e eu erro também, tá? Eu tenho uma margem de assertividade muito boa nas minhas operações, qualquer dia eu vou até separar um relatório aqui para mostrar para vocês, é coisa de 65%, 67% das vezes faço uma leitura que acaba sendo bem sucedida, mas você vê que tem uma margem aí de 30, 30 e poucos por cento de erro, e aí na hora que eu erro, eu perco. Dane-se, eu me viro, eu sei fazer a minha gestão de risco, só que eu não quero que ninguém perca quando eu perder, quero que vocês ganhem quando eu ganhar, se possível, tá? Então, deixa eu só tirar aqui esse barulho do meu celular, e vamos lá, então, eu pretendo, investidores, fazer uma entrada no Bitcoin quando ele atingir esses 20 mil dólares, tá? Estou planejando aqui três aportes no BTC. 20 mil dólares eu quero colocar um pouco de dinheiro no mercado, vou me expor um pouco mais. Eu estou planejando três aportes, tanto em altcoins quanto em Bitcoin, até o início do próximo ciclo de alta. Quando eu acreditar que a gente chegou num momento perfeito para a exposição máxima, eu vou, pum, dar a win e eu vou realizar esses três aportes. No Bitcoin, um deles vai ser aqui nos 20 mil dólares, tá? Bitcoin caiu, tal, 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 buscou 20 mil dólares, eu entro com uma parte desse capital. A segunda parte desse capital, eu pretendo comprar na faixa dos 15 mil dólares, tá? Se o Bitcoin for lá retestar a mínima do ciclo corretivo, uma coisa que, para mim, investidores, e eu posso estar errado, novamente eu falo, para mim ainda faz muito parte do jogo. Pode ser que a gente veja ainda o Bitcoin voltando para retestar essa mínima. Já mostrei para vocês em análises anteriores, o Bitcoin tem um comportamento de retestar mínimas que ele deixou no mesmo ciclo, tá? E eu considero ainda essa possibilidade e eu vou ter dinheiro para comprar aqui, tá? E aí o terceiro e último aporte, eu quero fazer se o Bitcoin romper a mínima do ciclo corretivo, tá? Se ele romper a região dos 15 mil dólares, aí, cara, eu vou vender até as minhas cuecas para comprar Bitcoin. Não, estou brincando, não vou fazer isso não. Mas eu vou monitorar níveis aqui entre 10, 11, 12. Na verdade aqui, tipo assim, esse aporte que eu pretendo fazer se o Bitcoin romper essa mínima não vai ser um único aporte, eu vou vir despejando ordens aqui, entendeu? Uma ordem nos 14, uma ordem nos 12, uma ordem nos 10, nos 11, entendeu? Vou distribuir ordens aqui na corretora e aí o que o preço pegar, beleza. Para mim, vai ser ótimo. Aí eu consigo até formar um preço médio com esse terceiro aporte aqui. Vocês veem como que eu vou fazer na estratégia? Porque eu considero que, cara, comprar Bitcoin dentro desse retangulozinho verde que eu estou desenhando aqui, isso aqui vai ser dramático porque o mercado vai estar sangrando nessa hora. Isso que é louco. Eu falo pra vocês, o mercado não entrega as oportunidades com flores. Ele não chega, bate na sua porta e fala, olha, eu tenho um buquê de flores pra você. Ele chega e dá um soco na sua cara, você fica atordoado sem saber o que fazer, né? Só que você tem que saber o que fazer, você tem que tomar a bordoada e assimilar o golpe, entendeu? Igual os bons lutadores fazem. E é isso que eu pretendo fazer aqui no Bitcoin, tá, investidores? Eu acredito ainda nessas possibilidades, eu tô bearish ainda, não tô assim otimista com o mercado. Eu acredito que esse segundo semestre aqui tá, continua estranho. E não me surpreenderia ver novas quedas, por isso eu pretendo realizar essas compras aí, certo? Vamos ver o que o mercado vai concretizar, mas essa é a estratégia que eu tô planejando aqui de colocar em prática e eu tô compartilhando com vocês. E eu acredito que essas compras serão muito bem sucedidas a longo prazo porque eu já compartilhei com vocês a minha perspectiva de ver o Bitcoin atingido níveis entre 100, 120, 150 mil dólares, né? Isso vai ser muito tranquilo. Romper os 100 mil dólares é tranquilo. O Bitcoin vai chegar lá fofo, vai chegar sem esforço, né? Então, ó, uma compra que for feita nos 20 mil dólares até os 100 mil dólares dá pra gente aqui uma possibilidade de multiplicação de capital muito boa já, né? Ó lá. Dos R$19,500 até o R$100,00, R$412,00%. Dos R$19,500,00, mais uma vez, até o R$120,00, até o R$120,00. Vamos lá, R$120,00, R$517,00%. Isso com Bitcoin, cara. Com Bitcoin, com o criptoativo mais consolidado do mercado. Aqui dá pra colocar grana pesada, investidores. No Bitcoin eu coloco grana pesada. Eu não brinco com o Bitcoin. Ó lá, até os 150 mil dólares, R$660,00%. Entendeu? Você multiplicar o capital que você vai estar aportando aqui. Então, eu considero isso aqui a oportunidade da década, investidores. Esse momento do mercado que nós estamos vivendo é chato, igual eu falei. Pô, deixa a gente de saco cheio, tudo. Mas lá no futuro, quando a gente olhar pros preços que estão sendo praticados nessa época aqui, a gente vai sentir saudade. Por isso que a gente tem que se manter firme, resiliente, lúcido, pra aproveitar essas oportunidades. E tenha uma estratégia, investidores. Não queira ficar adivinhando o que o mercado vai fazer. Mas tenha uma estratégia pra cada situação. E se o mercado deguingou lá, que viesse projetando pra baixo, no Bitcoin eu tenho uma estratégia. Eu tô compartilhando aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. domingão. Espero que todos aproveitem aí o dia. Vou convidá-los a conhecer o Relatório Smart, que eu vou falar 30 segundinhos aqui no final do vídeo. Vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like pra fortalecer o canal e de se inscreverem pra continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até a próxima. Investidores, quero convidar vocês a conhecer o Relatório Smart. Nesse produto digital, vocês vão conhecer 25 projetos de criptoativos muito promissores pra esse próximo ciclo de alta, que foram selecionados com base em uma análise fundamentalista muito criteriosa. e vocês também vão conhecer 3 portfólios com esses criptoativos que eu mesmo montei, portfólios profissionais e que vão explodir nesse próximo ciclo de alta. Além disso, adquirindo o Relatório, vocês também vão ter acesso a 1 ano de conteúdos extras. Acesse agora o link da descrição pra você conhecer o Relatório e já garantir o seu. Um abraço.